Obrigado. 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 Bom, uso da imprensa brasileira, não sei se é internacional também, mas eu quero me dirigir à imprensa para salientar, preambularmente, preliminarmente, que eu me sinto no dever de fazer esta declaração. Não vou chamar de pronunciamento, acho que é um pouco pretencioso, mas é uma declaração de alguma maneira esclarecedora, tendo em vista uma denúncia ontem apresentada. Vocês sabem que eu sou da área jurídica, eu não me impressiono, muitas vezes, com os fundamentos, ou quem sabe até, a falta de fundamentos jurídicos, porque eu advoguei por mais de 40 anos, não sei bem como são essas coisas. Eu sei quando a matéria é substanciosa, quando tem fundamentos jurídicos e quando não tem. Então, sob o foco jurídico, a minha preocupação é mínima. É claro que eu aguardarei, com toda tranquilidade, uma decisão do judiciário, respeito absoluto meu pelas decisões judiciais. Mas, evidentemente, se fosse só o aspecto jurídico, eu não estaria fazendo este esclarecimento à imprensa brasileira e ao povo brasileiro. Eu o faço em função da repercussão política e, particularmente, em função do ataque injurioso, indigno, infamante à minha dignidade pessoal. Convenhamos, de vez em quando eu brinco, que eu já tenho mais de 50 anos e eu tive, ao longo da vida, uma vida, graças a Deus, muito produtiva e muito limpa. E, exatamente neste momento em que nós estamos colocando o país nos trilhos, é que somos vítimas, somos vítima dessa infâmia de natureza política. Os senhores sabem que eu fui denunciado por corrupção passiva. Notem, vou repetir a expressão, corrupção passiva, a esta altura da vida, sem jamais ter recebido valores, nunca vi o dinheiro e não participei de acertos para cometer ilícitos. Afinal, isto é que vale. Onde estão as provas concretas de recebimento desses valores? Inexistem. Aliás, examinando a denúncia, eu percebo, e falo com conhecimento de causa, eu percebo que reinventaram o Código Penal e incluíram uma nova categoria, a denúncia por ilação. Se alguém cometeu um crime, e eu o conheço, ou quem sabe se eu tirei uma fotografia ao lado de alguém, logo, a relação é que eu sou também criminoso. Abriu-se, portanto, meus amigos, deputados, deputadas, senadores, senadoras, minhas senhoras, meus senhores, um precedente perigosíssimo em nosso direito. Esse tipo de trabalho trópego permite as mais variadas conclusões sobre pessoas de bem e honestas. Até dou um exemplo, se me permitem. Como nós estamos falando de ilações, a ilação, inaugurada por esta denúncia, ela não existe no Código Penal, permitiria construir a seguinte hipótese. Um assessor muito próximo ao Procurador-Geral da República, e dou o seu nome, e dou o nome por uma única razão, porque o meu nome foi usado deslavadamente, inúmeras vezes, na denúncia. Havia até, digamos assim, um desejo de ressaltar, quase em letras garrafais, o meu nome. Por isso eu dou o nome deste Procurador da República, de nome Marcelo Miller, o homem da mais estrita confiança do senhor Procurador-Geral. Pois bem, eu que sou da área jurídica, meus amigos, eu digo a vocês que o sonho de todo acadêmico de direito, de todo advogado, era prestar concurso para ser Procurador da República. Pois bem, esse senhor, que eu acabei de mencionar, e lamento ter de fazê-lo, deixa o emprego, que como disse, é um sonho de milhares de jovens acadêmicos, advogados, abandona o Ministério Público para trabalhar em empresa que faz delação premiada ao Procurador-Geral. E vocês sabem que quem deixa a Procuradoria tem uma quarentena, se não me engano, de dois ou três meses. Não houve quarentena nenhuma. O cidadão saiu e já foi trabalhar, depois de procurar a empresa para oferecer serviços, foi trabalhar para esta empresa e ganhou, na verdade, milhões em poucos meses. O que, talvez, levaria décadas para poupar. Garantiu o seu novo patrão. O novo patrão não é mais o Procurador-Geral. É a empresa que o contratou. Um acordo benevolente, uma delação que tira o seu patrão das garras da justiça, que gera, meus senhores e minhas senhoras, uma impunidade nunca antes vista. Basta verificar o que aconteceu ao longo desses dois, três últimos anos, para saber que ninguém saiu com tanta impunidade. E tudo, meus amigos, ratificado. Tudo assegurado pelo Procurador-Geral. Pelas novas leis penais, que eu estou dizendo, da chamada ilação, ora criada nesta denúncia, que não existe no Código Penal, poderíamos concluir, nessa hipótese que eu estou mencionando, que talvez os milhões de honorários recebidos não fossem unicamente para o assessor de confiança, que, na verdade, deixou a Procuradoria para trabalhar nessa matéria. Mas eu tenho responsabilidade. Eu não farei ilações. Não farei ilações. Eu tenho a mais absoluta convicção de que não posso denunciar sem provas. Não posso fazer, portanto, ilações. Não posso ser irresponsável. E no caso do senhor grampeador, o desespero de se safar da cadeia moveu a ele e seus capangas para, na sequência, haver homologação de uma delação e distribuir o prêmio da impunidade. Criaram uma trama de novela. Eu digo, meus amigos, minhas amigas, sem medo de errar, que a denúncia é uma ficção. E eu devo explicações, como disse, ao povo brasileiro, a cada cidadão brasileiro, especialmente a minha família e amigos. Porque, olha, eu vou fazer um parêntese aqui. Não há nada mais desagradável, senhores, sem familiares, do que a sua família estar a todo momento ligando a televisão ou os jornais e dizendo que o seu irmão, o seu tio, o seu pai é corrupto. Qual é nada mais desagradável que isso? Esse é o ponto que mais me toca. Então, talvez, neste tópico da dilação, pelas novas leis da dilação, da ilação, da ilação, que diz, se ora, criada pela denúncia, poderíamos, talvez, concluir que os milhões não fossem unicamente para o assessor de confiança que deixou o cargo de procurador da República. E eu volto a dizer que eu não quero fazer ilações e não denuncio sem provas. O que eu tenho consciência é que não posso criar falsos fatos para atingir objetivos subalternos. Por tradição e formação, eu acredito na justiça. Não serei irresponsável. O desespero desse safar da cadeia que moveu o cidadão Joesley e seus capangas. Foi isso que fez com que se houvesse a homologação de uma delação e a distribuição de um prêmio de impunidade. Eu volto a dizer que a denúncia é uma ficção. Volto a sustentar que eu devo essas explicações, por isso estou insistindo nelas. Mas, talvez, esteja sendo um pouco longo, e tentaram imputar a mim, como sabem, um ato criminoso. E não conseguirão, porque ele não existe jurídica e politicamente. Mas, exatamente, quem deveria estar na cadeia está solto para voar a Nova Iorque ou Pequim, indo a voltar para cá e criar uma nova história. Já que a coluna inicial, referente à gravação, começou a ser questionada. Então, disseram, vamos trazê-lo de novo, por uma nova história que ele vem a contar. E ele foi trazido, até de chapeuzinho, interessante. Ele veio de boné, para se disfarçar. Nós não precisamos andar de boné. Não temos o que disfarçar. E eles conseguiram isso, o delator, porque foram preparados, treinados, prova armada, conversas induzidas. Eu sei, para enfrentar o tema, que criticam-me por ter recebido, tarde da noite, em minha casa, o empresário Joesley. Recebi, sim, naquela oportunidade, o maior produtor de proteína animal do país, se não do mundo. Do mundo. Interessante que eu descobri o verdadeiro Joesley, o bandido, confesso, junto com todos os brasileiros, quando ele revelou os crimes que cometeu ao Ministério Público, sem nenhuma punição. Quero lembrar que o fruto dessa conversa é uma prova ilícita, inválida para a justiça. Basta até dizer aos senhores e senhoras, quem deitar os olhos sobre a Constituição, eu recomendo a leitura do artigo 5º, inciso 56, onde está dito expressamente como direito fundamental que não se podem admitir provas ilícitas. Ora bem, essa gravação foi questionada por um jornal, dois jornais, três jornais, pelo perito que eu coloquei. E agora mesmo, na pesquisa feita seriamente pela Polícia Federal, pelo seu Instituto de Criminalística, está dito que há cerca de 120 interrupções, não é? O que torna a prova inteiramente ilícita. E não fosse isso. A verdade é que quem lê a degravação, quando querem me imputar a ideia de que eu mandei pagar isso, mandei pagar aquilo, ao contrário, o que está dito na sequência de uma frase que o cidadão diz que é amigo de um ex-deputado, mantém boa amizade, eu digo mantenha isso, pois a conexão que se pretendeu fazer, daí a ilação, essa nova teoria do direito penal, que os alunos da Faculdade de Direito vão ficar de cabelos em pé quando souberem dessa nova teoria, não é? Disseram que não. Quando eu disse isso, eu estava mandando pagar. E, aliás, o próprio ex-deputado, no dia seguinte, publicou uma carta desmentindo e depois, em depoimento, desmentiu. Pois são esses fatos que me assustam, porque as regras mais básicas da Constituição não podem ser esquecidas, jogadas no lixo, tripudiadas pela embriaguez da denúncia que busca a revanche, a destruição e a vingança. E ainda, vejam bem, vou dizer aos senhores, ainda se fatiam as denúncias para provocar fatos semanais contra o governo. Querem parar o país, parar o Congresso, num ato político com denúncias frágeis e precárias. atingem a presidência da República. Não é uma coisa qualquer. Quando se vai atacar a presidência da República, uma instituição, é preciso tomar todas as cautelas, é preciso ter provas robustas, provas comprovadas. Aliás, a denúncia não pode vir por ilação. Deverá vir porque houve uma coleta de provas que não podem induzir a ideia de que possa ter um crime, mas tem que ter prova concreta de que houve o crime. Portanto, o que há é um atentado contra, na verdade, contra o nosso país. Eu, sabem os senhores, eu sou o responsável por todos os atos administrativos do meu governo. Não foi sem razão. Embora estando há um ano apenas, nós trabalhamos pela queda da inflação, pela redução dos juros, pela geração de empregos, pelas reformas estruturantes, pela liberação do Fundo de Garantia para milhões de brasileiros e pelo fim da recessão. Falo hoje em defesa da instituição, presidência da República e mais, talvez, na defesa da minha honra pessoal. Eu tenho orgulho de ser presidente, convenhamos. É uma coisa extraordinária. Para mim, é algo tocante. É algo que, não sei como Deus me colocou aqui, não é? Dando-me uma tarefa difícil, mas, certamente, para que eu pudesse cumpri-la. Portanto, tenho honra de ser presidente, especialmente, não porque sou presidente apenas hoje, mas é pelos avanços que o meu governo praticou. E não permitirei que me acuse de crimes que jamais cometi. Minha disposição é continuar a trabalhar pelo Brasil, para gerar crescimento e emprego. Para continuar as reformas fundamentais, como a trabalhista, a previdenciária, como já fizemos com o teto de gastos, como já fizemos com o ensino médio, como já fizemos com as estatais, como já fizemos com o petróleo. Portanto, eu não fugirei das batalhas, nem da guerra que temos pela frente. A minha disposição não diminuirá com ataques irresponsáveis. A instituição Presidência da República, não quero ataques a ela, e muito menos ao homem Michel Temer. Não me falta coragem para seguir na reconstrução do país e, convenhamos, na defesa da minha dignidade pessoal. Muito obrigado a vocês. E aí Obrigado.